O Senado argentino aprovou na madrugada desta quinta-feira o projeto da presidente Cristina Kirchner para expropriar o controle acionário da espanhola Repsol sobre a petroleira YPF. Governistas, aliados e as principais forças de oposição votaram a favor do texto, que obteve 63 votos. Três senadores foram contra e quatro se abstiveram. A medida que estabelece o controle de 51% da YPF pelo Estado argentino foi enviada à Câmara dos Deputados e vai a plenário em uma semana. Alegando falta de investimentos na Argentina por parte da petroleira espanhola, o governo da presidente Cristina Kirchner anunciou na segunda-feira da semana passada a nacionalização da YPF após sua privatização em 1999.